O que é o candidato Unido Pessoal? O que ele tem a falar para os policiais civis. Nesse momento ele terá cinco minutos de apresentação e, posteriormente, em cada pergunta ele terá três minutos para proceder às suas respostas. Toninho do Pessoal. Uma boa tarde a todos e todas. Eu queria fazer uma saudação à direção do CINPOL pela realização deste evento, deste debate. Vocês podem ter certeza que esse é o caminho para o avanço da democracia. E, principalmente, para que as categorias profissionais, para que as categorias do serviço público do Distrito Federal possam expressar a sua vontade, manifestar as suas reivindicações e exigir dos candidatos o atendimento de suas reivindicações. Quero também, nessa saudação inicial, dizer a vocês que a minha história tem uma trajetória intimamente vinculada ao movimento sindical. Eu fui fundador e dirigente da CUT, fui fundador e dirigente da Federação Nacional dos Servidores Públicos Federais. Sou servidor público federal, sou psicólogo do Ministério da Saúde, concursado. É muito importante que esse detalhe seja informado aos nossos colegas todos. E estou aqui para apresentar a vocês, em nome do PSOL, do PSTU e do PCB, partidos que integram a nossa coligação, para dizer a vocês do nosso compromisso com o atendimento das reivindicações do setor, ora representado nesse debate. Podem também anotar, um governo da nossa coligação será um governo aberto ao diálogo, será um governo que vai sentar com as organizações sindicais para que as negociações, para que as negociações tenham início, meio e fim. Disse para vocês e reitero, eu conheço como funciona as organizações sindicais. É preciso que a pauta de reivindicações da categoria seja do conhecimento das autoridades. Em segundo lugar, conhecida a pauta, tem que sentar para negociar. Essa é uma exigência de uma relação moderna, de uma relação importante entre o Estado e os seus servidores. Para que a gente possa avançar num processo de negociação, é lícito, é justo, é correto que as categorias se mobilizem. E se for a greve, o principal mandatário do Estado tem que sentar com a categoria para negociar. Não tem essa história de um sindicato estar lá, o governante aqui, e não tem um canal de diálogo permanente com a categoria. Por isso, quero dizer a vocês e assumir o compromisso como candidato a governador. E se governador eu for, o processo negocial está aberto desde o momento do resultado das eleições. Antes mesmo da posse, sentar com a categoria para negociar e esmiuçar a pauta de reivindicações de todos vocês. Repito, nesse minuto final, eu conheço como funciona o mundo sindical. Eu sei o que uma organização representativa dos trabalhadores tem a levar num processo de negociação. e em nome disso que eu assumo o compromisso com vocês de ter um diálogo permanente com todos os integrantes das carreiras que integram a Polícia Civil no Distrito Federal e, em especial, os agentes e todos aqueles que dão a sua vida para fazer funcionar um sistema público para fazer funcionar um sistema público de segurança. Portanto, estou aberto ao debate com vocês desde hoje e, se eleito, também. Esse é o compromisso fundamental que assumo aqui com vocês. Diálogo e negociação para o atendimento das reivindicações da categoria. Um abraço, muito obrigado a vocês. Nesse momento, passaremos às perguntas. O senhor permanece aí, que é melhor. O senhor fica à vontade. Mas, se quiser vir para cá também, o senhor é estrela aqui nesse momento, pode ficar à vontade. Onde o senhor quiser ficar, está certo? É, sobre natureza da Polícia Civil. Quando trata de assuntos referentes à Polícia Civil, o GDF necessita do aval do Governo Federal, por exemplo, em questões de mudanças na legislação e concessão de reajustes salariais. Isso porque a PCDF é organizada e mantida pela União, conforme Constituição de 88. Inclusive, há dispositivo constitucional que afirma que lei federal disporá sobre a utilização pelo Governo do GDF, das Polícias Civis Militares e Corpo de Bombeiros Militar. Essa situação tem possibilitado que o GDF se excuse de abordar temas da PCDF, alegando ser competência da União. No entanto, para preservar a autonomia do Distrito Federal, há entendimento que qualquer demanda da PCDF depende da iniciativa do GDF. A partir dessa conjuntura, questionamos se o governo submeter-se-á às diretrizes da União ou assumirá autonomia de promover melhorias na carreira policial civil. Ou seja, seu governo assumirá compromisso de reestruturar as carreiras da Polícia Civil, independente de haver postura relutante da União da área federal. Talvez tenha faltado um item na minha apresentação. Eu fui secretário de administração do Governo do Distrito Federal, num momento até muito delicado de relação do Governo do Distrito Federal com a União. Foi quando o professor Cristóvão Buarque foi governador do Distrito Federal. Eu tive a oportunidade de sentar à mesa das negociações com todas as categorias do Distrito Federal. O que eu quero dizer a vocês, o que for atribuição do Governo do Distrito Federal, na mesa de negociação, no atendimento das reivindicações que sejam de competência do Governo do Distrito Federal para com a Polícia Civil do Distrito Federal, eu não hesitarei em abrir a negociação e concluí-la com a representação da categoria. Porque o que eu quero dizer é assim, nem tudo depende da União em relação às melhorias. Vou dar um exemplo, condições de trabalho, o diálogo permanente com vocês em busca de condições dignas de trabalho. Por exemplo, uma relação de negociação direta entre o Governo e a categoria em temas que efetivamente não dependam de recursos da União para que a gente possa atender às reivindicações. Um exemplo é a elevação, por exemplo, do valor do auxílio alimentação, que vocês percebem. Se tem essa rubrica no Governo do Distrito Federal, para atender ao conjunto das categorias, tem que ter os recursos também para isonomizar o valor, por exemplo, do auxílio alimentação, que é pago a vocês. Se alguns recebem de forma diferenciada, eu não tenho dúvidas que nós podemos colocar recursos próprios do Distrito Federal para isonomizar, por exemplo, o valor do auxílio alimentação recebido por vocês. Eu vou aproveitar que o senhor já entrou nesse tema de auxílio alimentação, vou antecipar a pergunta, que ele fala de ressarcimento de auxílio saúde e até mesmo de auxílio moradia, porque outras carreiras do GDF, principalmente da área de segurança, já foram emitidos decretos e eles estão recebendo valores bem acima do que os policiais civis estão recebendo em relação ao auxílio alimentação, até mesmo questão de saúde, eles têm um tratamento totalmente diferenciado do nosso e tem até auxílio moradia. Diante disso, nos seus primeiros meses de governo, havendo essa possibilidade, o senhor emitiria um decreto para majorar o nosso auxílio alimentação, modificar a forma de pagamento do nosso auxílio saúde, que hoje vários policiais não recebem pela burocracia que é de receber um valor muito baixo, que está em torno de R$ 76 a R$ 120, quando hoje qualquer plano de saúde médio custa em torno de R$ 500. Então, a pergunta nesse sentido, o senhor emitiria decretos a partir do início do seu governo para majorar esses valores, inclusive auxílio moradia? Olha, eu disse na questão anterior que tudo aquilo que for da competência do governo do Distrito Federal para promover um tratamento isonômico entre as categorias do serviço público, podem anotar, nós faremos isso mediante um processo de negociação. Por que razão mediante um processo de negociação? Pode ser, pode ser, que nós assumamos o governo do Distrito Federal a partir de 1º de janeiro e tem algo que nos assusta a todos, tem uma dívida herdada de mais de R$ 1 bilhão e R$ 100 milhões para que o governo do Distrito Federal faça o seu pagamento. São dívidas que estão vencendo já a partir de 2015. Pode ser, então a franqueza, a lealdade, a honestidade vai ser uma marca do meu governo. Pode ser, que eu não tenha recursos no primeiro dia para promover esse tipo de realinhamento no pagamento dos auxílios devidos a cada um de vocês. Mas na mesa de negociação, eu tenho compromisso de fazer o processo isonômico, como eu disse para vocês na questão anterior. Então, assumo, diante da categoria, diante dessa Assembleia Geral, aliás, uma das mais representativas que eu já vi na categoria, mostra uma mobilização intensa da nossa base para um debate crucial para a vida do policial civil no Distrito Federal. Eu assumo esse compromisso com a categoria e pode anotar, não é só porque está filmando, não. Eu vou fazer a isonomia nos itens que hoje não são isonômico com as demais carreiras do Distrito Federal. Esse é um compromisso que eu assumo diante desta Assembleia Geral do Simpão. Obrigado, candidato, pela resposta. Vamos falar um pouco sobre perdas salariais. Os policiais civis estão, desde 2007, sem reajustes e melhorias salariais, estando com os salários defasados em mais de 50%. Acompanhamos pela imprensa que várias carreiras do GDF e até mesmo da área de segurança pública, desde 2009, vêm sendo reestruturadas. Em campanhas eleitorais atuais, vários candidatos acendam com novas reestruturações de carreiras da segurança, já contempladas com esse item. Todavia, não vemos propostas para os policiais civis. Qual a sua posição em relação às questões salariais da categoria policial civil? Olha, pessoal, para a gente também dar até uma descontraída, eu poderia estar perfeitamente em qualquer uma dessas cadeiras. Eu sou psicólogo do Ministério da Saúde, eu estou há quase cinco anos sem um reajuste para a nossa categoria funcional junto à União. Só para vocês terem uma ideia. Então, eu sei o que é viver o arrocho salarial. Nem as perdas que nós tivemos ao longo dos cinco anos foram repostas pelo governo Dilma. E o Agnello, ele vai ter que falar aqui para vocês, deveria responder a essa questão. Porque os recursos não foram... Os recursos repassados para a segurança pública não diminuíram ao longo desses últimos anos. Houve um realinhamento. Por que não realinhar os salários dos policiais civis e de todas as carreiras integrantes da Polícia Civil do Distrito Federal? Então, eu quero dizer, meu querido, eu não sei, eu não sei, por força dessa questão, não sei o que é que nós vamos encontrar efetivamente na caixa preta do Tesouro do Distrito Federal. Mas é compromisso fazer a reposição de perdas salariais para todas as categorias do GDF que não tiveram realinhamento salarial em suas carreiras. Vale para vocês, vale para o pessoal da administração direta que estão com salários lá embaixo. E algumas carreiras não. Vocês sabem, algumas carreiras estão razoavelmente atendidas. Eu sei que os sindicatos dessas carreiras estão querendo mais, mas eles foram parcialmente atendidos. E vocês ficaram de fora do reajuste. Então, eu posso dizer aqui, abaixo o arrocho salarial, para mim e para vocês. Obrigado, candidato Niu. É o vínculo histórico da Polícia Civil e da Polícia Federal. Existe uma ligação histórica entre a Polícia Civil e a Polícia Federal e tramita no Congresso a MP650 que reconhece a carreira dos policiais federais como de nível superior. Há a possibilidade de apresentarmos uma emenda de plenário nos dias 7 e 8 no Congresso Nacional para que seja inserido no texto da emenda 650, também a nossa carreira como de nível superior. Nesse contexto, a gente pergunta ao senhor, ainda que o senhor não esteja no segundo turno, porque a eleição será dia 5 de outubro e essa votação começará dia 7, se o senhor, através do seu partido, mobilizará a sua base eleitoral no Congresso Nacional para que possa apoiar esse pleito dos policiais civis aqui do Distrito Federal. E, complementando a pergunta, se o senhor manterá essa isonomia que tem entre as carreiras policiais federais e da Polícia Civil, se for eleito em 5 de outubro? Bom, a primeira parte da pergunta, eu quero dizer, o pessoal tem apenas 3 deputados federais na Câmara e um senador no Senado Federal. O nosso compromisso, através da nossa liderança na Câmara, já foi expresso às lideranças de vocês que nós apoiamos decididamente a emenda que coloca vocês plenamente atendidos dentro da MP650. Então, é nosso compromisso apoiar a reivindicação dos policiais civis do Distrito Federal, especialmente em relação à remuneração da carreira para os integrantes de nível superior. Então, é positivo a minha resposta a essa questão e podem anotar, Chico Alencar, João Willis, Ivan Valente e Randolfe Rodrigues estarão na linha de frente, seja nas comissões ou na votação em plenário, para apoiar a inserção da emenda que a categoria está apresentando à MP650. É positiva a minha posição relacionada a essa questão. E a última parte da pergunta... A isonomia dos policiais civis com os policiais federais, que é histórico esse vínculo. Acompanho também, na pauta de reivindicações de vocês, esse debate. Tem um item que vocês sabem que torna mais complexa essa situação. É óbvio que o fato gerador do debate, ele é único. Nós somos mantidos aqui com recursos da União. A Polícia Federal, idem. Mas os estatutos são diferentes. A Polícia Federal alega, quando negocia a sua remuneração, gratificações e coisas do gênero, que há distancia da remuneração da Polícia Civil do Distrito Federal, que eles têm uma missão constitucional diferenciada das polícias estaduais. Não importa que a nossa polícia aqui seja mantida pela União. Eles diferenciam, quando debatem essa questão, que há um estatuto próprio, que há uma situação diferenciada para a ação da Polícia Federal em todo o país. E que nós nos restringimos à nossa ação ao território do Distrito Federal, na nossa atividade cotidiana. Eu ouvi esse comentário numa comissão do Senado Federal, na Comissão de Constituição e Justiça, quando esse tema veio à tona em relação à isonomia. Eu, pessoalmente, o candidato, o Toninho, o cidadão, servidor público, eu acho que não tem nenhum impeditivo legal para alcançarmos, através da remuneração do nosso policial do Distrito Federal, aqueles vencimentos que a Polícia Federal percebe. Agora, tenho que confessar para vocês, de forma muito honesta, que, do ponto de vista legal, eu teria dificuldades para apresentar a vocês uma medida. Muito provavelmente, de repente, uma emenda também, ou a MP650, ou um novo projeto de lei, negociado com as lideranças dos diversos partidos no Congresso Nacional, pudesse, por exemplo, atender uma reivindicação como essa. Agora, eu não sou, não seria aqui, nem ingênuo, nem fazer demagogia com vocês, de que é um pleito fácil de se alcançar. Nós temos uma, vou abrir também um jogo, A Polícia Federal não aceita isso. De um modo geral, as suas entidades têm um posicionamento muito duro em relação a essa possibilidade de isonomia. Agora, vocês não têm culpa disso. É importante que a polícia daqui tenha, efetivamente, essa isonomia. Eles que lutem para romper o teto deles, para romper o que eles consideram que é um baixo salário. Agora, é um direito de vocês levantarem essa bandeira. Eu estaria disposto a negociar esse tipo de posição política frente ao Governo Federal, frente à União, para que haja o repasse de recursos para essa finalidade. Obrigado. Sobre concursos e nomeações. Existem hoje 3 mil vagas em aberto para serem preenchidas por concursos de novos policiais. A pergunta, nesse sentido, é, se o senhor é eleito em 5 de outubro, o senhor fará concursos periódicos para que essas vagas possam ser preenchidas através de concurso durante o seu mandato. E a segunda questão é que existem hoje cerca de 700 concursados aguardando nomeação e é possível que até dezembro deste ano eles não consigam ser nomeados no atual governo. Se o senhor é eleito, se compromete também a nomeação desses policiais logo no início do seu mandato, em 2015. Olha, eu, diferente até de um candidato que passou por aqui há pouco, eu defendo o Estado, eu quero que as carreiras típicas de Estado tenham efetivamente uma política correta do ponto de vista salarial, quero realizar concurso público para todas as categorias profissionais aqui do Distrito Federal. Só para vocês terem uma ideia, hoje cedo, eu tive um debate também importante com os nossos defensores públicos, que vocês conhecem bem a atribuição constitucional da defensoria pública e eles tinham a promessa do atual governo de que teriam a nomeação de 60 novos defensores, já aprovados em concurso, prontos para assumir sua função e não o fizeram porque, a desculpa de sempre, não tinha recursos para esse fim, mas teve recurso para o estádio, teve recurso para a via expressa do Gama, que aliás está inconclusa, e assim vai. Então, o que eu quero assumir aqui com vocês, concursos anuais para todas as categorias da Polícia Civil, preenchendo as vagas que originaram a partir de aposentadoria ou afastamento de profissionais da carreira, para que não haja nenhum tipo de lacuna, de brecha, de ausência de trabalhadores e trabalhadoras do setor para que a gente preste um serviço de qualidade à nossa população. E quero também assumir com vocês, se eu estou dizendo que vou fazer concurso anualmente para suprir as vagas, eu sei que os 700 concursados que estão aguardando nomeação, já existe recurso no orçamento, eu vi uma declaração, inclusive do secretário de administração, que o recurso não é problema, tem a tal da lei da responsabilidade fiscal, do teto, não sei o quê, mas que o recurso existe. Então, nomeie, eu nomearei os 700 aprovados para reforçar efetivamente a Polícia Civil no Distrito Federal. Faremos agora a última pergunta. Tem 217 excedentes, candidato, que também aguardam serem chamados para cursar a Academia de Polícia. O senhor tem alguma posição sobre esses concursados? Olha, está intimamente vinculada à questão anterior. não importam que sejam excedentes. Se estão efetivamente preparados para assumir, o compromisso é abrir as vagas para que esses profissionais possam efetivamente ocupar a sua vaga na estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal. Então, é positiva a minha resposta. Se nós temos vagas sendo criadas anualmente, a população do Distrito Federal cresce de forma vertiginosa. Nós já somos hoje, no quadrilátero, praticamente 3 milhões de habitantes. Precisamos de nova estrutura da Polícia Civil para que, obviamente, dê conta das demandas da população por segurança pública. Então, eu não teria dúvidas. Pode anotar aí aos nossos servidores considerados excedentes que eles serão fundamentais na próxima chamada da Polícia Civil do Distrito Federal. E a última pergunta é sobre Polícia e Sociedade. Qual a sua visão do papel da Polícia Civil para que a sociedade de Brasília tenha uma melhor qualidade do serviço de segurança pública? E a gente sempre complementa que nós, policiais civis, queremos uma Polícia Independente, uma Polícia de Estado, onde todas as suas investigações se iniciem e terminem sem interferência em gerência política. Qual a sua visão sobre isso? A visão que você expressou é a minha visão sobre o papel de uma instituição como a Polícia Civil. Eu não vou permitir num governo nosso que haja essa ingerência política como hoje, infelizmente, nós vivenciamos em todas as instituições do Estado, mas especialmente na Polícia Civil, esse é um fato preocupante. Eu quero assumir com vocês que todo e qualquer policial civil é, antes de tudo, um agente do Estado. Faz parte de um sistema público de atendimento às necessidades do nosso povo. O policial civil, aí eu vou fazer uma visão mais global do tema, o policial militar, o corpo de bombeiros, servidores administrativos da Secretaria de Segurança, os comandantes dos batalhões militares, da Polícia Militar, eu só concebo uma segurança integrada, democratizada, voltada para o atendimento das necessidades do nosso povo e de uma polícia cidadã, de uma polícia que respeite os direitos humanos, de uma polícia que tenha como missão precípua prestar a segurança à nossa população, com independência, autonomia de gestão e principalmente prestando contas à sociedade, ao Ministério Público e àqueles que constitucionalmente estão aí para exercer o controle sobre nossa ação como servidores do Estado. Portanto, eu apoio efetivamente essa visão de funcionamento de uma polícia autônoma, de uma polícia que tem efetivamente o seu papel constitucional e o seu papel legal regrado pelas normas que regem o Estado democrático. Fora disso, eu não tenho nenhum outro compromisso com qualquer tipo de ilegalidade, mandonismo, falta de diálogo, por exemplo, com a sociedade. Para mim, vocês podem dizer, esse Toninho é um sonhador, mas eu sonho realmente o dia em que teremos aqui no Distrito Federal uma polícia cidadã, uma polícia integrada e quem sabe no futuro uma polícia única, como ocorre em países avançados do mundo, em países democráticos, em países em que o organismo policial faz parte do sistema de proteção aos cidadãos. Era isso que eu queria dizer. agradecemos ao candidato Toninho, mas nesse momento ele tem três minutos para fazer as considerações finais e logo após entregaremos a nossa pauta de reivindicações também para que ele possa já estudá-la e já começar a se preparar para implantá-la a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Pessoal, vamos ver, eu tomei a liberdade de me aproximar mais para falar olhando no olho de cada um de vocês. é a terceira vez que eu me candidato a governador do Distrito Federal. Pertenço a um partido de esquerda, um partido socialista, um partido que não tem rabo preso com ninguém. Eu posso falar aqui porque fui demandado dessa forma pelos integrantes do meu partido e da minha coligação para dizer que nós vamos governar de forma autônoma, de forma que não estejamos presos nem a esquemas financeiros, nem a quaisquer outros esquemas que infelizmente domina o Estado no Distrito Federal. Havia muita expectativa, muita esperança com o governo que está aí que haveria uma mudança nessa relação. Ao contrário, fizeram um condomínio de 16 partidos, de alianças com o empresário, os mesmos de sempre e o governo infelizmente, me perdoe algum companheiro ou companheira militante do PT, mas esse governo não diferiu em nada do governo arruda em relação ao trato com a coisa pública. política. Eu acho, eu acho, eu não falei assim com esses termos, mas eu acho que a gente precisa mudar essa realidade no Distrito Federal. Eu estou me propondo, nesses segundos que me restam, a fazer um governo verdadeiramente democrático, participativo, que ouça as reivindicações de todos os setores organizados da sociedade, inclusive os sindicatos de servidores públicos, os sindicatos que representam toda a Polícia Civil, para que a gente tenha, sinceramente, um Estado democrático, forte, em que as pessoas possam confiar nas instituições, principalmente, na nossa gloriosa Polícia Civil do Distrito Federal. Um abraço a todos, muito obrigado. Agradecemos ao candidato Toninho do PSOL. Vamos passar as mãos deles agora à nossa pauta de reivindicações. Parabéns. Obrigado. Obrigado.